Salve, salve galera! Beleza? Bonelonari aqui, sejam bem-vindos a minha nova série. Nessa série, som design de Psytrance, eu vou ensinar diversos timbres pra você estar utilizando aí nas suas tracks de Psytrance. Então, sem mais delongas, nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer algumas borrachas aí de Psytrance. Então, fica comigo aí sem mais delongas e bora pro vídeo! Então, primeira coisa, a gente vai escolher o VST. Eu já escolhi aqui, no caso, o Serum pra esse tutorial aqui. E, segundamente, a gente vai ter que desenhar um mid aqui que a gente quer que execute os apps ou borrachas, como eu preferiria chamar. Eu fiz um pouco mais corrido aqui, mas só pra explicar mesmo. Tem gente que prefere usar só alguns shots, eu também curto usar só alguns shots. Mas, pra esse tutorial aqui, eu resolvi criar um sequenciador aqui, né, no mid. E vamos ver como é que vai ficar isso com as borrachas. Preset inicial aqui, no Serum. E a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar o Envelope 1 aqui no Curse Pitch. E vai fazer ele descer. O que eu tô falando pro Serum aqui, pro Envelope 1? Tô falando que ele começa com o Pitch lá em cima e depois desce, utilizando o Curse Pitch aqui. Só isso já vai dar o timbre quase que a gente quer. Vamos ver. Aí vai do gosto de cada um. Se quer um pouco mais curto, um pouco mais longo, aí também depende da característica que você quer colocar na sua track. Mas, continuando aqui, eu vou deixar ele um pouco mais compridinho. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Segundo a etapa, agora a gente vai pegar um LFO. Vai ligar esse filtro aqui, primeiramente. Dá pra gente deixar no filtro bem de pés aqui, né, que ele fica variando. E agora a gente vai pegar e vai colocar o LFO 1 pra modular esse Curse Pitch aqui. Agora a gente vai precisar também desenhar aqui no Envelope 1, como é que a gente quer que ele manipule o cutoff ali do timbre. E aí Nessa bolinha aqui, ó, a gente consegue controlar até onde que o cutoff vai abrir aqui. Então, aí vai de gosto também de cada um. Se gosta mais fechadinho, com menos agudos, deixa mais fechado aqui. Se gosta mais agudo, pode deixar ele mais abertão. Vamos aumentar um pouquinho de drive, um pouquinho de fat e vamos dar uma ressonância também aqui. Agora que a gente já controlou um pouco do LFO aqui, deu uma manipulada no synth, a gente pode fazer um ajuste fino aqui no Envelope. Vou fazer um ajuste no MIDI aqui também. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Então, duplicamos aqui agora essa parte do MIDI que a gente acertou. E vamos dar uma brincada com os efeitos aqui agora do cérebro. A primeira coisa que a gente pode utilizar é esse Hyper Dimension aqui. Ele vai dar uma abertura no estéreo também. É legal usar um pouquinho. Eu gosto de utilizar ele bem sutil porque ele dá uma característica bem forte para o timbre. A gente pode aumentar um pouquinho do release dele aqui para ele não ficar dando esse estralinho no final. Podemos usar aqui também um delay. Eu particularmente não gosto muito desse delay nativo aqui. Mas se alguém quiser recorrer a ele, fique à vontade. Daqui é basicamente isso. Se quiser utilizar, dá para utilizar mais coisas. Mas eu prefiro utilizar aqui... Dá para colocar um equalizador também, já cortando um pouquinho dos graves. Eu prefiro utilizar um delay externo aqui, no caso, o Color Copy. Porque ele dá uma abertura legal no estéreo aqui também. Eu consigo dar uma brincada nele aqui com mais precisão e controlar melhor o delay. É um plugin que eu recomendo bastante também de delay. Eu gosto bastante dele. Então vamos ver como é que ficou essa história aí junto com a track aqui. Quando se tivesse uma melodia aqui, um exemplo, se tivesse uma melodia aqui. E o timbre que eu gostaria de ensinar hoje era esse. Foi o nosso primeiro timbre aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Deixe seu comentário. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal ainda. Eu gostaria de pedir algumas sugestões também de timbres que vocês não saibam fazer aí. E queiram um tutorial do Banelon. Manda para nós aí nos comentários que eu vou estar analisando aí. De repente o seu comentário pode virar um tutorial aqui. Fechou? Até o próximo vídeo então. Valeu!